Muito boa tarde, Sra. Presidente, Srs. e Srs. Deputados. O LIVRE apresentou também um voto relativamente à organização do Europride. Consideramos que um evento como este é de uma enorme importância nos dias de hoje, especialmente num século XXI em que ainda existem tantos países pelo mundo em que ser uma pessoa homossexual, ser da comunidade LGBTQIA+, ainda é crime, ainda é discriminado. Vemos agora aquilo que se passa no Qatar, que é um exemplo muito óbvio, mas também na Europa há cada vez mais países que retrocedem nos direitos humanos e que retiram direitos às pessoas LGBTQIA+. Este evento, o Europride, é um evento que é realizado há 30 anos. Em 2025 foi Lisboa a cidade escolhida para receber o evento em junho de 2025, como disse, e tem este mote a celebração e a visibilidade da comunidade LGBTQIA+, que continuam a ser inúmeras vezes vítimas de discriminação em várias vertentes, nas sociais, nos serviços públicos, no trabalho, na vida familiar. O caminho para combatermos o preconceito ainda é longo, mas só é possível combatê-lo através da informação, através da representatividade, através do respeito e da consciência que todas as pessoas têm acesso e direito a ser tratadas de uma forma igual. A realização do Europride em Lisboa é fruto do trabalho conjunto de várias organizações, da ILGA Portugal, da Variações, da Rede Execo e da Amplos, que são associações que há muitos anos lutam todos os dias pelos direitos das pessoas LGBTQIA+, e para que estas pessoas tenham visibilidade e voz na sociedade. E, por isso, o LIVRE também associa-se à saudação que outros grupos também fazem destes movimentos em prol dos direitos humanos e da igualdade social. Obrigado.